Petros meu amigo, que saudade cara, essa pandemia deixou a gente muito distante, mas você ficou mais jovem e eu envelheci, não sei porque foi isso, eu quero saber o seguinte, e o nosso querido Vinum Brasiles, que você é um pioneiro, fincou uma bandeira do vinho brasileiro, que é um exemplo no Brasil inteiro, quando é que volta? Vai ter agora uma atividade, eu estou sabendo? Dudu, primeiro, é sempre bom contar com você e degustar bons vinhos, segundo que eu estou conservado no vinho, então, no ano passado, devido a pandemia, impossível de eu vir no Brasil, esse ano nós vamos fazê-lo nos dias 3 e 4 de dezembro, vai ser a 16ª edição do Vinum Brasiles, 16 já é? É, a edição de 2016, e como você pôde observar agora, nós comentávamos que já estávamos fechados com 25 vinícolas, mas devido ao pedido, a insistência de outras vinícolas e algumas novidades, a gente se vê obrigado a aumentar para 30 vinícolas, então a nossa meta agora vão ser 30 vinícolas, o Vinum Brasiles vai ser feito no Espaço Novo, que é no Centro de Convenções Milênio, que fica no Clube das Cade, da Associação de Servidores da Câmara dos Deputados, em frente ao Clube Naval. Não é aquele que no início eu fui uma vez, logo no início tinha um clube que você fez uma edição? Não, esse é outro clube. É outro lugar. É outro lugar, é um lugar maior. Tá. Então, nós estamos seguindo todas as recomendações, todo o protocolo exigido, o espaço cabe confortavelmente em pé, em torno de mil pessoas, e nós vamos fazê-lo apenas para 400 convidados. Bárbaro. No dia 3 e 4 de dezembro, que cai numa sexta e num sábado. Outra novidade. Devido a pedidos, nós agora estamos fazendo sexta e sábado. Convido a todos que assistam esse vídeo, que compareçam, vai ser muito bom. Nós temos pelo menos seis novidades que nós vamos postar nas redes sociais e venham conhecer essas novidades. Não vou falar aqui agora quais são, porque novidade é novidade. É, legal. Bidu, muito bom te contratar, meu amigo. O prazer foi todo meu, Petro. Sucesso. E vamos a vir no Brasília, gente. Vamos.